Olá pessoal, mais uma vez é o canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Pessoal, eu já trago para vocês aqui uma pequena moeda de 5 centavos do cruzado. É padrão cruzado. 1986, saiu 1986, 1987 e 1988. Cada moeda teve uma tiragem diferente. E a que vale aí, pode valer até 80 reais, é a 1988, que eu já vou mostrar aqui para vocês. A tiragem dela foi bem baixa. Mas antes pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz aí todos os dias. E dicas também, né? Reverso invertido, reverso horizontal, data vazada, batida dupla, efeito boné, tem várias aí. Ok pessoal, é só se inscreva, ative o sininho, né, para que vocês recebam notificações. Pessoal, essa moeda aqui, bom, tem outra faixa, ela é de aço inoxidável. O tamanho dela é 1.8 gramas, 16 milímetros. Padrão cruzado, 5 centavos. Eu já vou mostrar aqui para vocês o valor. Valor de catálogo. Pessoal, essa moeda aqui de 1986, deixa eu ver aqui um foco. Ela teve uma tiragem de 99.282.000 moedas. A 1987 teve uma tiragem de 1 milhão e a 1988 também. Por isso que os valores dela são diferentes, né? Então eu vou passar aqui o valor para vocês, a de 5 centavos em 1986, 1987 e 1988. Ok pessoal, então vamos lá. É, aço inox, 1.8 gramas, 16 milímetros. Deixa eu ver aqui. 1986, 5 reais MBC, 10 reais soberba, 16 reais flor de cunho. 1987, 15 reais MBC, 20 reais soberba e 30 reais flor de cunho. 1988, 5 centavos, 40 reais MBC, 50 soberba e 80 reais flor de cunho. Então essa 1988 aqui, a tiragem dela foi baixa de 1 milhão. Por isso que o valor dela é melhor. Se você tem essa moeda, que ela é bem difícil também, né? A 1986 é mais fácil. Na época, quem que guardava uma moeda dessa aqui, não dá nem para pegar direito. 5 centavos, olha o tamanzinho dela. Então tá aí pessoal, mais uma dica aí. Moeda de 1988, que vale mais, né? Do padrão cruzado. Ela tem esse valor de 80 reais flor de cunho, que são moedas que nunca circulou. Se você tem uma moeda assim, perto da soberba, que é uma moeda pouco circulada, aí vale 50 reais. Claro que o valor de catálogo pode ser vendido por mais ou por menos, né? Ok pessoal, então tá aí. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu! Obrigado! Obrigado!